Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje, pessoal, vamos ver como alterar aqui essas recomendações, né? Muitas pessoas estão me mandando mensagem querendo tirar essas recomendações, né? E é o que a gente vai ver nesse vídeo. Aproveita aí para curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar com os amigos. Sem mais demora, vamos para as dicas. Então, pessoal, para você mudar essas recomendações aqui, basta que você vá aqui até o final da interface e tem aqui gerenciar serviços. Você vai clicar em cima e você vai, né? Os que estão em azul aqui, você vai desativando, né? Não gosta do Viki? Desativa, certo? E vai desligando aqui. Desta forma, vai mudar aqui as recomendações. Só que tem dois detalhes. Um, mesmo que você desative todos, vou desativar todos. Então, mesmo que você desative todos, ainda vai continuar gerando esse banner aqui. Porque esse banner é uma propaganda da própria Google TV. Sempre vai ter esse banner aqui na página inicial, tá? E, inclusive, é a mesma coisa que acontece com a Netflix. Por que não tem recomendações da Netflix? Eles não querem pagar esse banner na Google TV. Então, não tem como eles terem recomendações dentro da Google TV. Obrigado, então, por terem assistido. Curta, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!